Seja muito bem-vindo, eu sou Matisse, eu sou a professora Edna, e hoje eu vou fazer uma questão de circunferência de geometria analítica. Vem comigo! Quem me pediu essa questão é um querido que está sempre aqui comigo, é o Ademilson Silva. Super beijo, Ademilson! E essa é uma questão de um concurso que ele fez agora recentemente, e é muito interessante. Olha só, a circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 14x menos 6y mais 42 tem centro AB e raio R. Então, A ao quadrado menos B ao quadrado mais R vale, então, deixa eu só marcar aqui o que ele quer, vou pegar aqui outra cor, né? Ele quer isso aqui, ó, ao quadrado menos B ao quadrado mais R, onde A e B, ó, são as coordenadas do centro da circunferência, e o raio é o raio, o raio é o raio, né, da circunferência, ele coloca aqui, ó, em raio R. E a nossa equação da circunferência está aqui, x ao quadrado menos y ao quadrado, mais y ao quadrado, menos 14x, menos 6y mais 42. O Ademilson, eu vou fazer isso de duas maneiras, com o completamento de quadrado e com a fórmula, tá? E é o seguinte, deixa eu escrever aqui a equação de novo, peraí, vou fazer primeiro a forma genérica. Uma equação de circunferência, ela é isso aqui, ó, ax ao quadrado mais by ao quadrado mais cx mais dy mais e igual a zero. Isso aqui é a forma genérica da equação da circunferência, tá? Que é o nosso caso aqui. Aí, pra gente achar o centro da circunferência, eu vou colocar aqui assim, ó, x zero e y zero, né, ou aqui tá a e b, mas não quero confundir com o meu a e b aqui. Como que a gente faz? O x zero, que é a coordenada do centro, né, a coordenada x do centro, é só pegar menos c sobre 2. O que que significa isso? É só pegar esse número que tá na frente do x sem o quadrado, trocar o sinal e dividir por 2. Mesma coisa vai ser pro y, tá, ó, y zero, coordenada, né, y do centro. Nós vamos pegar aqui, ó, o d e fazer a mesma coisa, ó, é menos d sobre 2. Ou seja, eu vou pegar o número coeficiente que tá aqui na frente do y sem o quadrado, trocar o sinal e dividir por 2. E aí, a gente já tem o centro da circunferência, tá? Esse é o centro. E pra gente achar o raio, o raio tem uma fórmula, que é mais chata de guardar, que é raiz quadrada de esse c ao quadrado mais d ao quadrado menos 4e e isso dividido por 4, tá? Então, ó, o que que é isso? Você vai pegar o que tá na frente do x ao quadrado mais o que tá na frente do y ao quadrado menos 4 vezes aquele número sozinho, né, o coeficiente independente. Isso tudo dividido por 4 e isso tudo dentro de uma raiz quadrada. E isso é a fórmula do raio, é bem mais complicada de guardar, né? Então, deixa eu repetir aqui a nossa circunferência. Repetir aqui, ó, e agora nós vamos calcular, né, ó, o centro e o raio. Então, o centro primeiro, vamos pegar o x0. É o que eu já comentei, a gente vai pegar o número que tá na frente do x, trocar o sinal aqui, ó, e dividir por 2. A fórmula tá aqui. Então, ó, menos 14x, o nosso x0 vai ser trocar o sinal e dividir por 2. Ou seja, vai ser 14 dividido por 2, 7. Mesma coisa vai ser o y, né? Então, nós vamos achar, ó, menos d sobre 2. Então, a gente vai trocar o sinal, né, então já tá aqui, ó, menos 6 vai ficar 6. E eu vou dividir por 2, 3, tá? Então, achamos o centro da nossa circunferência. O centro tem coordenadas 7 pra x, 3 pra y, ok? E vamos achar o raio agora. O raio, então, com essa fórmula aqui, ó, né, que eu coloquei anteriormente. Então, o nosso raio vai ser raiz quadrada... Vai ficar grande. E já pôr aqui embaixo uma vez. Então, ó, vai ficar c ao quadrado. Então, o nosso c é menos 14 ao quadrado. Nós, a gente usa só esses 3 aqui no final, né? A gente esquece o x ao quadrado e o y ao quadrado e usa esses 3 números aqui, os 3 coeficientes. Então, menos 14 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado. Tô usando essa fórmula aqui, meio roxo, rosa, tá? Menos 4 vezes o e, que é esse termo independente, ó, 42. Então, vai ficar, ó, isso ainda dividido por 4. Então, isso vai ficar... Nosso raio vai ser 14 ao quadrado menos 14 ao quadrado menos vezes menos. Vai ficar mais, vai dar 196. Aqui, mais... Menos 6 ao quadrado é 6 vezes 6, né? Vai ficar positivo, 36. E menos 4 vezes 42. 4 vezes 40, 160. 4 vezes 2, 8. 168. Então, isso aqui ainda na raiz quadrada e dividido por 4. Bom, agora, 196 mais 36 menos 168, isso aqui vai dar 64 sobre 4. 64 dividido por 4 dá 16. E aí, nós conseguimos concluir que o nosso raio é 4. Então, nós temos aqui, ó, que o raio é 4, que o raio é 4 e o centro é 7 e 3. Só lembrando aqui o que que ele quer. Ó, ele quer A ao quadrado menos B ao quadrado mais R, sendo que A e B são as coordenadas do centro. Então, ele quer o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado mais R. Então, ele quer, ó, A ao quadrado menos B ao quadrado mais R. Lembrando que A é essa coordenada do centro, B é essa coordenada do centro e o raio tá aqui. Então, vai ser o A é 7, 7 ao quadrado, menos o B, 3, 3 ao quadrado, e mais o raio, 4. Então, vai dar 49 menos 9 mais 4. Então, Ademilson, essa é a nossa resposta. Essa é a primeira maneira que eu fiz, que é usando a fórmula da circunferência. Se você lembra, essa é uma maneira mais fácil, né? Então, olha lá, resposta, letra A, 44, tá? Agora, vou apagar aqui e vou fazer de novo com completamento de quadrado. E você depois me diz aí qual prefere. Bom, pra quem não lembra a fórmula, a gente pode fazer com completamento de quadrado. Porque uma equação de circunferência, ela tem dois quadrados perfeitos. Então, vamos lá. Vou repetir ela aqui. X ao quadrado, mais Y ao quadrado, menos 14X, menos 6Y, mais 42, igual a zero. Essa equação, nesse formato, a gente fala que é a equação normal da circunferência. O que eu vou fazer é transformar essa equação na equação reduzida da circunferência. que ela é desse jeito aqui, ó. X menos X do centro ao quadrado, mais Y menos Y do centro ao quadrado, igual a R ao quadrado. Então, se eu tivesse a equação nesse formato, né? Por exemplo, se tivesse sim, vai aparecer, né? A gente já sabe a resposta. X menos 7 ao quadrado, mais Y menos 3 ao quadrado, igual a 16. Então, o que que significa isso? Que o centro tem coordenadas aqui, ó. 7, a gente pega sempre o sinal contrário, que é porque é X menos o centro, né? Então, 7 e 3. E o raio, a gente tem que lembrar que tá elevado ao quadrado, aqui ó. R ao quadrado é 16, quer dizer que o raio é 4. Isso aqui a gente já sabe, porque a gente já fez a conta anteriormente. Então, eu tenho que chegar na equação com esse formato, que é o formato reduzido, tá? Então, a gente sai do formato normal e chega no formato reduzido. E isso, como que eu vou fazer? Com o completamento de quadrado. Então, bora lá. Então, nós vamos fazer assim, ó. Vou separar a parte do X. Então, eu tenho X ao quadrado menos 14X. Depois, ó, a parte do Y. Y ao quadrado menos 6Y. E eu vou jogar depois do igual esse número aqui, tá? Então, ó, menos 42. Vou jogar sempre pra depois do igual, tá? Então, o que que eu preciso fazer? Eu preciso achar esse terceiro termo que fica aqui, ó. Tá? Como que a gente faz isso? Não é difícil, tá? É o seguinte. Nós vamos pegar sempre esse termo do meio, né? Porque a gente vai fazer um trinômio quadrado perfeito. Então, esse termo aqui que é só X, que é só Y, nós vamos pegar metade dele e elevar ao quadrado. Então, ó, 14X, né? Esquece o sinal porque no final aqui é sempre positivo. Só no meio é que pode ser positivo e negativo, mas os extremos aqui vão ficar sempre positivos. Então, não faz diferença. Então, ó, 14X eu vou pegar metade. Então, 7. E eu vou elevar ao quadrado. Então, 7 vezes 7, 49. Mesma coisa pra cá. Tem 6 aqui, ó. Vou pegar metade, ou seja, 3 e elevar ao quadrado. 3 ao quadrado, 9. Tá? Então, esses dois termos, ó, mais 49 e mais 9, eu adicionei na equação da minha circunferência, né? Então, se eu adicionei antes do igual, eu também tenho que adicionar depois do igual, porque senão vai dar problema, vai dar errado, tá? Então, eu tenho que chegar aqui depois do igual, ó, e colocar ainda, ó, mais 49 e mais 9, tá? Porque senão vai dar problema. Então, vou adicionar também mais 49 e mais 9. Então, o que que eu criei aqui, ó? X ao quadrado menos 14X mais 49 é um trinômio quadrado perfeito. Y ao quadrado menos 6Y mais 9 é outro trinômio quadrado perfeito. E aí, nós vamos fatorar esse trinômio quadrado perfeito. Como que a gente faz isso? Raiz quadrada do primeiro termo, então, raiz quadrada de X ao quadrado, esse é X. Sinal do meio, então, menos. Raiz quadrada do terceiro termo, então, raiz quadrada de 49 é 7. E eu elevo ao quadrado. Se eu resolver aqui, ó, X menos 7 ao quadrado, vocês vão lembrar que aqueles produtos notáveis vai dar quadrado do primeiro, X ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 7 vezes X, 14X. E mais o quadrado do segundo, mais 49, tá? E mais, agora a segunda parte, mesma coisa, ó, vou fatorar. Quadrado do primeiro, quadrado de Y ao quadrado, Y. Sinal do termo do meio, menos. Quadrado de 9, 3, né? Raiz quadrada de 9, 3. E isso elevado ao quadrado, tá? Bom, e aqui no final ficou, menos 42 mais 49 mais 9. 49 menos 42, isso dá 7. 7 mais 9, 16. Então, olha lá, chegamos no que eu falei que chegaríamos, né? A equação no formato reduzido. Então, olha lá, X menos 7 ao quadrado, mais Y menos 3 ao quadrado, igual a 16. Então, a gente também chegaria que o centro era aqui, ó, 7, 3, sempre pega o sinal contrário. E o raio, a gente sempre pega a raiz quadrada do que tá aqui, né? Então, no caso, raiz quadrada de 16, 4. Então, repare que a gente chegaria nos mesmos valores do que o anterior, né? O centro e o raio. E aí, fazer a conta de A ao quadrado, menos B ao quadrado, mais o raio, fica idêntico no outro, né? Vai dar os mesmos 44 aqui na letra A, tá? Mas é isso, Ademilson. Depois me diz aí qual você prefere. Com completamento de quadrado, né? Que às vezes é um pouco mais rápido. Ou usando a fórmula, tá? Se você gostou, esquece de deixar o joinha, hein? Beijo, Ademilson. Tchau! 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 Tchau!